E ei, se tu me quiser eu adorço É lá pra te ver, eu gosto É lá pra te ver, eu gosto É lá pra te ver, eu adoro Pra te ver, eu adoro Pra te ver, eu adoro Obrigado, pra te ver E vai A rocha A rocha Essa música vai pro coração Não falei mais o meu nome Não me fez o nome Por favor, não pergunte por mim Vê se esquece e some Se eu te vejo longe Vira pra mim, juque não tem Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Se você não Consigo mais dormir Vamos fazer assim Pra não me procurar Eu corro de vez E te pego lá Eu tô falando mal de você e eu Que você nunca soube Se ela bateu meu nome Se ela bateu meu nome Se ela bateu meu nome Eu gosto Se ela bateu meu nome Ela bateu meu nome Se ela bateu meu nome Não se esquece Mas vocês tem que tomar Se eu não Economelle Se ela bateu meu nome Aê Aê Bum Valeu, valeu, papai Cadê os aplausos que você é, João? Cadê, João?